E não atirem no javali! Será que ele me perdoou mesmo por ter atirado nele? Acredite, rapaz. Se o porco velho ainda tivesse rancor, você saberia. O que houve entre vocês dois? Tudo isso. Problemas de comunicação, lealdades contrárias, promessas quebradas... Não tá preocupado. Só curioso. Curiosidade é bom, mas privacidade também, né? Tá bom, tá bom. Já entendi. Bem-vindo, brado. Cuidado! É que é um... Lá, cara! Lá, cara! O que é isso? O que é isso? Deu certo! Cuidado! O que é isso? 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 O Vanahe parece tão diferente dos outros reinos. É quente, como em Svartalfheim, mas o ar é meio espesso. Igros. Ah, o quê? Igros. Úmido, em grego. Igros. Gostei. Igros. 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 Ah, Shunoki, ele tá fortalecendo esse daí. Volta! Feito! Vai explodir! Atrasi você! Vem! 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 Tchau! Tinha enrerear aqui. Cuidado! Pra onde será que foram? O Noken devorou eles, será? Duvido. Acho que dá pra passar por aqui. Tchau! Tchau! Uma colega dos irmãos Holdra. Ela é ferreira do Freya. Faz armas e equipamentos pra equipe dele. Nossa! Outra ferreira lendária. Aposto que ela tem boas histórias. Tenha cuidado, Atreus. Que? Por quê? Ela é bem... simpática. Bobagem! O rapaz é jovem demais pro gosto dela. Que? Eu, queira 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 ter. Uma outra ferra. Uma outra bolha é muito boa. Agora é assim. Um! 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 Sabe rapaz, essa excursão em Vanaheim Significa que agora você visitou os nove reinos Hã, tem razão Não são muitos mortais que podem dizer isso, nem muitos deuses O seu pai ainda tem que pisar nos salões de Asgard Não tenho pressa pra isso Eu desvi e me disse que Freyr e Bigvir foram capturados Bigvir é o elfo luminoso que queria saber mais sobre a biblioteca em Alfheim, né? Correto, um estudioso exilado casado com uma guerreira, Baila Por que ele foi exilado? Pergunte pra ele Mas creio que a missão dele de Baila de unir os povos tenha sido vista com maus olhos Pera, a Baila é uma elfa escura? Sim Nossa Então, tenho ainda mais dúvidas Espero que ele esteja bem E aí Tchau, tchau. 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 Que pancada, você tá bem, cara? Tchau. 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 Vamos lá, levanta. Tchau. 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 Não, cara. 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 Cê aguenta? Não, cara. Não, cara. Mas a gente já cansou disso. Mas o Odin ainda acredita. Só pode ser por isso que os Enheriar roubaram a lua. Ele ainda está tentando evitar o Ragnarok. Ou se preparando para ele, guerreando nesse reino para distrair os inimigos. É, ou isso, eu acho. Ou isso, eu acho. Não, cara. Não, cara. Vamos lá. Vamos lá. Animado para conhecer Skow e Hatt? Eu ouvi as histórias que você contou. Vai ser estranho ver eles ao vivo. A lenda se encontra com a realidade. No mínimo vai ser interessante. Ah, olá? Acho que estão dormindo. Aí estão os lendários lobos celestiais. Muito interessantes. Eu não minto. Lembra do santuário deles? Eles só voltaram para o céu quando a lua voltou. E depois perseguiram uma flecha pelo céu. Certo. É melhor a gente achar a lua e colocar de volta no lugar, né? Como se isso fosse uma coisa normal de se dizer. Obrigado. 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 Obrigado.